Bom dia a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube Muito boa noite amantes do automobilismo virtual, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo César Titucão para mais uma super transmissão aqui do clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Erisson Borges Em mais uma super transmissão aqui no clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 alternativo para o mesmo board, ao vivo vocês vão ouvir agora César Luiz Titucão Vai abrir a transmissão para a gente do Elite 2 100%, eu estou substituindo um dos companheiros de equipe Se não me engano o 7, Rodrigo Costa, pela Elite 2 e vou correr 100%, 70 votos aqui na Hungria Daqui a pouco eu vou para a pista, vamos ouvir na apresentação do Titucão Daqui a pouco eu vou para a pista, o setup carregado, só um minutinho Mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E na noite de hoje, vamos chegando para o início de uma nova temporada Vamos começando com o grande prêmio da Hungria Ao vivo, a partir de agora você curte todas as emoções do Grinde Elite 2 Muito bem, estamos ao vivo pelo Dicas F1 O pessoal já vai aí fazendo as primeiras voltas da classificação Estar lhe encravando 1,16780 Para você que vai chegando Boa noite, ali vai desejando o Zaquinho André Massari Bora! Boa, Ayrson Borde, Luquito e Leda Esse é o André Massari ali desejando boa sorte ali à galera dele Diego, boa noite, o Titucão, boa transmissão e boa corrida a todos É, por aqui também acompanhando no canal aqui Muita gente está ligadinha, o Alan Silva, o Embraer também está por ali Boa noite para vocês, Alan O Ricardo França também que vai chegando E vamos lá, vamos curtir então todas as emoções aí Desse GP maravilhoso GP onde Lewis Hamilton volta a sorrir Volta a conquistar uma pole position depois de mais de 500 dias Longe aí da primeira posição, na primeira fila de largada Muito bem, você vai acompanhando o Reginaldo Lug Representando a equipe McLaren McLaren também que está sorrindo Pegou P3 e P4 Repetindo o bom resultado que tiveram lá em Silverstone Ascalho vai chegando, boa noite para você Tiago Duarte Ali o Lewis 44, boa noite, o Titucão A galera que é viciada aí na Fórmula 1 Você vai vendo aí, acompanhando a volta ali do Reginaldo Lug Ele vem ali abrindo a sua primeira tentativa Já fechou, né? 1,18, 427 Foi ali o tempo dele Faltando 12 minutos e 40 Eu sabia que estava faltando alguma coisa Está faltando a minha tabela de tempos aqui Vamos, já vou acionar ela aqui Enquanto isso, a gente vai dando giro Olha, Douglas Bolles Vem ali na 12ª posição Eufrazio Moreno está no box Temos o Johnny ali na 14ª posição Vem aí, fazendo volta rápida Você vai curtir aí, essa volta aí Acompanhando a Alfa Tauri Agora sim, já estamos aqui com a nossa tabela 1,16, 780 a melhor volta Luquito vem na 2ª posição Lucas Lara O Zaquinha me mandou aqui todas as informações dos pilotos A gente tem aqui Lucas Leda Ele que é piloto da equipe Mercedes Vamos ver onde está o Lucas Leda Está lá na 3ª posição 1,17, 493 Vamos o Dr. Goku Temos o Douglas Bolles Luquito Reginaldo Lug Marcos Yoshida O Lucas 28 Que é o Lucas Laras Temos o Sete Temos Butchkowski Johnny Marcelo Temos o Eufrazio O Jeff O Fábio O Hinoco Temos Felipe Medeiros Erickson Borges Zé Thiago O Starlin E temos um DJ Aqui É o DJ Me Free Miami Free Muito bem Está aí Você vai vendo aí o Jaldione cravando Um 18, 246 Os pilotos já vão aí Finalizando as primeiras tentativas aí Lucas Lara Bom vamos lá pessoal Agora sim eu vou poder ir para a pista Ajeitando algumas coisas aqui Que foi muito corrida essa entrada Vamos experimentar esse carro agora Fiz duas voltas só de Qualia E ontem Esperando entender um pouquinho sobre a pista Fiz um 16,9 Eu não acredito que eu vou fazer um 16 nessa corrida Vamos lá O volante não está configurado O meu volante G29 deu problema aqui Vou tentar configurar ele de novo fechando o jogo O volante não estava configurado Eu vou ter que reiniciar o jogo Se eu consigo voltar para a corrida E descobrir o porquê né Talvez você continue acompanhando o piloto da Alpine Tem que me conectar aqui com os servidores Para depois eu me convidar E aí seu Willpower Como é que você está? Tudo certinho? Está tudo tranquilo? Vamos lá Vamos acompanhar essa galera O sol começa a surgir entre nuvens Eu consigo assumir carro Talvez não dê tempo Ainda temos Eufrásio Moreno em volta rápida Você vai acompanhando aí o piloto da equipe Mercedes A competição não chega Enquanto eu não me comunico com os servidores ali Agora sim Vamos lá Eu só consigo assumir o carro Vou mostrar o carro da Williams Acho que eu consigo assumir Vamos lá Ficar de olho aqui se alguém cai também Você está assistindo Consigo Voltei Vou só ver se está tudo certo com o setup Vamos lá para a pista de novo Atenção pessoal Liberem a garagem O carro está pronto para sair Você vai acompanhando aí Ali o Zé Thiago Temos o Marcelo aí na pista Marcelo que vem representando a equipe Red Bull Vamos ver se ele está em volta rápida Você ainda está aquecendo os pneus Está aquecendo os pneus A gente pode acompanhar também uma volta Um borde aí Cara, meu volante não está configurando Vou ter que desinstalar o G-Hub Vou ter que desinstalar o G-Hub Vou ter que desinstalar o G-Hub de novo Vou fazer isso ao vivo aqui Desinstalar o software Ele não atualizou E não está instalado Por algum motivo Ele nem está no meu painel de controle Aqui Desinstalar Agora sim Vamos desinstalar ele aqui E tentar voltar Em cima da hora galera Não tem o que fazer Não dá para testar volante Não dá para testar nada Ele está com a versão 2023 Ela não funciona legal Vou sair Instalando aqui de novo O processo é meio chato Mas ele não é muito demorado Eu estou virando 900 graus Para ele fazer uma curva Demorando mais que normal Para atualizar Se conseguissem fazer uma volta Eu ficava acho que ali em quinto e sexto Ficou na versão atual Meu volante não funciona na versão atual Entendi Baixando recursos Conectando Escolonizando o volante Acho que agora foi Vamos ver Vamos ver Abre o jogo Vem cá mais uma vez Duas vezes que eu vim para a pista Vamos ver Vai faltando ainda algum tempo Para o final dessa classificação Vamos lá Entrando Convidando Funhanhando Comunicou 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 Com servidores Comunicando ainda Ainda não estou online Para o jogo Agora acho que sim Dicas F1 Convidado 3 Amizade Eu não vou conseguir ir para a pista 5 Lucas no grid Lucas Lara Lucas Efrato Lucas Medo Lucas Leda Sem mais quem Vamos ver Isso que eu vou conseguir ir para a pista Vou torcer para esse volante pegar agora Ninguém merece Pegou Pegou Sentar o headset aqui Vamos embora Está vindo alguém Ninguém Descer pneu 3 minutos 3 minutos Galera Vamos embora Descer pneu Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos na raça Vou apresentar o set hoje aqui Rodrigo Costa Boa volta do Nukita Vamos embora Agora que eu não posso fazer uma volta para não anular Veira a minha online nessa pista Vai ter tráfego Vou para 118 Por que eu não levanta? Ah, mano Caramba, vou ter que economizar muito combustível Acho que foi porque eu cortei o airpin Ainda dá tempo, tem combustível Caramba, que pressão, meu irmão Agora tem que valer Vou ter sem câmera, galera Para destragar o celular Vamos lá Ah, não deixou Mas eu tinha aberto, não dava 50 segundos Caramba Não, peraí Não é possível Caramba, mano Não deu tempo Que inferno, mano Achei que dava tempo Não deu 50 e 50 segundos Eu viajei no tempo Deixa eu ver aqui Eu vou voltar Nossa, a capa está errada A Las Vegas Ah, não, viajei Não deu tempo 9 segundos, 10 Ah, não deu tempo Eu jurei que ia dar tempo Cortei caminho Ah, não deu tempo Paciência Não estava olhando mais o tempo Acho que não vem chuva para correr Pessoal está me ouvindo bem Pessoal pode dar um feedback Para a gente, por favor O estádio 16,466 Ele na quarta posição Melhorando ali Mas passa 7 décimos Acima do tempo do líder Na teoria Ele não melhora nada Na teoria Eu ia ficar em décimo Nesse grid, então Para conseguir baixar um tempinho Para ver se pega E balançou na saída da curva Distracionou Acho que não consegue melhorar Vamos ver Mesmo assim Vamos acompanhar Um 15, um 16 Um 16 466 Ele fica mesmo Ali com a quarta posição E com isso Está encerrado A classificação Vamos para a corrida Vamos para a corrida Agora Saquinha já adiantou Para a gente Que não teremos chuva Está encerrado Vamos passar agora O resultado oficial Olha a volta da noite O guerreiro fez uma baita de uma volta E bota Maquilaren Na primeira posição O quinto é o segundo O Lucas Leda é o terceiro Estarrinho Vem ali na quarta posição O Johnny é o quinto O sexto é o Lucas Lara Mas muito cuidado Agora mesmo Se grita aí Chega no pedestre O Fabio Vem na nona posição Décima posição O Fred Soboge O Reginaldo Lula é o décimo primeiro O Marcelo é o décimo segundo O Dr. Lucu é o décimo terceiro O Douglas Bolles é o décimo quarto O Zé Thiago é o décimo quinto O Multicausca é o décimo sexto O Rosmig Mat é o décimo sétimo O DJ Miami Free Vem na décimo oitada posição O Jack é o décimo nono E o Zaquinha Fica com a lanterinha Larga da última posição Valeu, Tom Obrigado pelo presente E vamos seguindo o Luiz Fernando Boa noite Seja bem-vindo Aí o Paulo Alex Saka Alex Saka O Zaquinha ali falando Tudo errado no começo Tomara que ele comece a virar Vamos lá, pessoal Vamos Deixa eu atualizar aqui Minha placa de vídeo Sincronizar o áudio novamente Pronto Temos aí O clima Um tempo aberto Para esse nível de prova Vamos lá 70 e meio Sem tração Deu tudo errado Agora não vai dar nada errado Vamos lá Está ali sincronizando Para mim está tudo apagado Agora vai Eu vou ficar na pista Acreditado 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 Descobri quem caiu Não vai dar nada O que é isso? Não vai dar nada E não era eu não Vamos lá Então vamos para a largada Você vai acompanhando as luzes Vermelha se apagando E agora E vai complicar, se passar das 11 horas não vai ter corrida mais 100% Porque tem echo, tá bom? A gente já vai resolver isso aqui pra vocês Pronto, agora já deve ter resolvido o problema do echo aí na transmissão Tá bom, valeu Então, pessoal, nada disso aí tá valendo Vamos ter que editar o grid, tá bom? A gente vai fazer a edição do grid E vamos ter uma relargada já já dentro de alguns instantes, tá? Valeu, Thiago, obrigado pela resposta ali E o Dacio, tá chegando pra ele, tá melhor que a Real Life, hein? Vai ter muita coisa pra gente conversar durante essa corrida Porque a corrida é muito longa, né? Afinal, será uma etapa de 100% Vai ter muita coisa aí Legal, legal Muito bom que resolveu Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai entrar aí com... Você vai vendo ali Uma pena que o Zaka vai largar na última posição, né? Mas a gente volta dentro de alguns instantes Vamos aguardar o Zaquinha ali de tal grid E daqui a pouco a gente volta pra bater um papo aí, tá bom? Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual Aqui quem fala o Zaka e o canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo Maravilha! Vou jogar em cima da hora O Zaka e o Zaka e o Zaka Muito bom, antes do automobilismo virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo Clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo o César Tchucão Para mais uma super transmissão aqui do Clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual Aqui quem fala é Erisson Borges E mais uma super transmissão aqui no Clube Faltando o Goku, o Red Bull As Starling Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual Aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no Clube Self Max F1 abrindo não é Henrique talented Não é Sábio Sociedade E A partir de agora você vem junto com o NFC E Lucas Starling Se você gosta, que seja Eu já comecei a editar, vamos com os Stanley, então Ai, Jorge Jorge, o que você está fazendo aí, Jorge? Tchau, infeliz, sabe logo que você não tem vaga Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube Muito boa noite amantes do automobilismo virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo, César Tchugão Para mais uma super transmissão aqui do clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual Aqui quem fala é o Erickson Borges E mais uma super transmissão aqui no clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual Aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube Muito boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo, César Tchugão Para mais uma super transmissão aqui do clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual Vamos lá Guerreiro primeiro, pole position Depois do guerreiro vamos ter Luquito, Leda e Stalin Luquito Leda Stalin A última entrar Depois vamos ter o Johnny, Lucas Lara e o Frazil Mais uma transmissão ao vivo aqui no clube Johnny Lara E depois o Eufrazio, Yoshida e Aghanico Eufrazio Moreno Eufrazio Moreno E o Shida E o Fabio Aghanico Depois do automobilismo virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 Depois nós vamos ter Erisson, Reginaldo e Marcelo Erisson Reginaldo E Marcelo Depois nós vamos ter Goku, Douglas e Thiago Goku, Boles e Thiago Zé Thiago Depois nós vamos ter Botikowski, Rosmigmate, DJ, Jeff e Dicas F1 Boa noite a todos os avantes do automobilismo virtual Ah Revisando Dicas Jeff DJ Rosenberg Botikowski Zé Thiago Douglas Boris Goku Marcelo Reginaldo Erisson Aghanico Yoshida Eufrazio Lucas Lara Johnny Stalin Leda Luquito E Guerreiro Vamos configurar o lobby Completo Corrida completa Acho que as conferências estão ok Muito boa noite amantes do automobilismo virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo o César Titicão Para mais uma super transmissão aqui do clube Ninguém é o carro da raça que está desligado ali É o Lucas Lara Boa noite a todos os avantes do automobilismo virtual Aqui quem fala é Erisson Borges Em mais uma super transmissão aqui no clube Vamos embora Muito boa noite a todos os avantes do automobilismo virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo o César Titicão Para mais uma super transmissão aqui do clube Boa noite a todos os avantes do automobilismo virtual Vamos lá Tá complicado hoje Talvez vai ser griditado 35% se bugar largado Muito bem estamos de volta pessoal Estamos de volta aqui com o Dicas F1 O grid já foi remontado Os pilotos já estão cada um na sua posição correta de largada E a brincadeira vai começar hein É vai começar a nossa Só falta o volante ter configurado Tá configurado eles não fechei o jogo E agora a gente volta ao vivo aí Em cadeia de transmissão E eu não era o host tá gente Só para lembrar aqui Eu sou host de outra condição Ali o Diego Lúbido sem esticar em uma largada Exatamente Vamos começar Bateu Está por ali o que houve Deu problema Largada vai acontecer agora Danilo Aroujo Boa noite a todos Galera linda da minha torcida Só para Aston Martin Feira de Santa Ana Bahia Boa corrida Valeu E o Paulo Não foi o problema no jogo mesmo O pessoal comentando ali no chat Ali Wellington Ireno aparecendo Grande Ireno Faz tempo hein Duas paradas Vamos entrar agora Que estou todo torto aqui Não vi chove Vamos ver quem está bugando Enquanto muitos caras conectando Só desviar dos problemas Depois fazer a minha corrida Corrida 100% Vamos lá então Vai dar certo Vamos na fé Que agora vai Vamos lá querido Pararindo Muito bem Ele vem na primeira posição Lá gol Vem a Ferrari Vem porque depois O caseta Vem ali na frente E a posição Vem tentando Já chega E não botando O Thiago Vem para o Mercedes Espalha A saída daqui A Ferrari Vem para o Thiago Volta 5 segundos Uma boa largada Uma boa largada Arrombou Faz mateu 11 Totózinho nele Estou inteiro Quanto eu vou Vem para o Thiago Está bem pesado Mas muito top Está o carro 100% Tudo as boas Levou uma frenagem Forte Colocou branco Posso perder esse DRE É só um apertar Certo Agora vamos nos concentrar No restante da corrida Cuidado Cuidado Mandeira verde A Ferrari e a McLaren Amanhã eu quero ver Opa Vai lança Lucas Lerda Tem uma balançada Nem mais Está de volta O Guerreiro vem chegando Vem botando de lado Ele está bem pegando Pela primeira posição O Guerreiro vem por fora Ele vai tomar o X Ele vai tomar o X Vai ou não vai E espreme ali O piloto da McLaren O DJ parece que pegou a Zebra Não pega o jeito E vão partendo Hora com roda E com isso Também Lucas Lerda Vai chegando Cabeceiros E entrou na brincadeira Vem brigando Vem brigando E vem brigando E vem pegando Cabeceiros Deu uma escapadinha Voltou Segureu o carro Pegou já nesse início de corrida A corrida promete demais A corrida promete demais Vem brigando Eu confio Eu confio Agora podemos usar o BRS Ele está disponível O que é um lugar 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 Está na cola Olha ali O que é um lugar Chega de costão O que é um lugar Embaixo do câmbio O carro para a missão Serão 70 voltas Jogos de voção Vamos embora A volta de número 3 O pitador Também ganhou várias e várias Em seguida o sexto 1,21, 2,196, e na volta, Hugo Castelho. Vai ter ruído, vai ter ruído, vai ter ruído, as larintas, ela está com a profissão, o carro não gostou, você já me acompanha de perto, olha aí, olha aí, que lindo, a casa pequena daqui da vida em vez, hein? Edson Junior, vamos embora, tal, bonitinha, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, o carro não gostou, o carro não gostou, o carro não gostou, Começou forte, o campeonato começou a pegar, vem 0,5, o indiano. Primeira pera, encosta, freia. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em segundo por volta, um segundo. Os grupos passam na volta da prova 1,20. Agora começa a viajar a móvel, agora começa a pressa, vai ter que acelerar a porta para poder essa função, só a diminuir o carro. Olha aí, Jeff. Uma zebra. Uma zebra. Boqueira, tudo bem. Obrigado por seguir a gente. 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 Muito longe com esse pneu ainda. Obrigado por seguir a gente. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por seguir a gente. 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 Deixa eu ver se a telemetria dele está aberta. A gente está acompanhando ali os pneus do piloto da equipe Williams. O Stalinho que já está com 14% de desgaste dos pneus. Só Pedro vai chegando. Vai chegando o piloto que quebra só um pedaço do bico. É o Mylander. Vai correndo ligar o Safety Car. Vai ficar com muito pesado o carro se eu ficar... Vá por favor convidado. O Safety Car aqui na Hungria. MD vai compartilhando o vídeo ali da nossa transmissão. Muito boa noite. Obrigado aí. Valeu. Pela moral. Safety Car aí continua na pista. Estamos aí na sétima volta no total de 70. Olha lá. Economia de combustível quando pausa. É absurda. Todo mundo na pista. E vai ficar todo mundo reacupado. Aquela vantagem enorme. E o que tem o Lucas Lara. O Lucas Lara não. Lula. 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 Acelere um pouco o ritmo. Precisamos ficar a 10 cargos. Vista onda. Vamos lá. Riders. Seja bem-vindo. Mais muita forte ali também. Riders, funciona aqui com a ZF1. Você tem que ter o jogo aí na plataforma a PC. Or a Xbox One. Caramba, ele avisou em cima da hora Mas ele seguindo a pista, valeu É brincadeira né Luga Pois não chora hein Pois não chora nem Luga Mole demais, na próxima eu jogo nas placas O problema que a gente pega, é tudo afobado aqui na frente Vão se encostar, só ficar atento no momento certo de desviar Opa, terceira posição do Stalin O guerreiro veio... Tá muito pesado Vamos usar o botão de ultrapassagem e queimar parte dessa energia Boja aqui mesmo Olha aí o aerosol, pode me passar, ó Ao vivo Na caça do pobano Tá caçando Já se viva a Tchutchu, lembra a Tchutchu Doi, dois, três, quatro, cinco, cinco É, a contagem aí do que quantos pilotos iam se acidentando aqui no circuito da Almeida Com certeza eu lembro Beleza, Heiners Segue a gente aí, Heiners Beleza, o carro de trás pode estar começando a apresentar problemas de controle de combustível Vamos ir se conseguimos os aerosol a nosso favor nas próximas voltas Que já tomou uma bonita Vou comparar Como se passem de novo A volta de número 10 São 70 voltas aqui no Grande Emprêmio da Almonia É o Clube de Casertinho do C922 sem concentração O clube de volta de número 10, que o C922 tem muitas áreas de período Desenatem Aparece ali Na quarta posição O jogou de volta do quadro, ele brilhando pela décima segunda posição, hein? Por enquanto vai, dando a luta do quadro. Já tem o décimo quadro, hein? Zaquim vai ganhando algumas posições, hein? Mas ele continuou abrigando com o Jeff, é bem ótimo. Escarando o pelotão, Zaquinha. Pelotando é só o Williams. O guerreiro também já vai carinhando a punição. Olha a chuva de posições por aqui, hein? O dia ele vem e vai pro boxeiro, ele vai pro final, manda-o. Vai pro boxe, tem problemas? O DRF foi ativado, o DRF agora está ligado. Essa curva aqui, ó. Aquela curva lá em cima, a direita do seu vídeo. Essa aqui vai passar agora. Eu passei o piloto por fora, aqui numa pintorada. O piloto se perdeu e rodou no meio dessa curva. Tem um acidente com seis pilotos. E aí, galera, o seguinte. DRF é a partida, só vamos estar ativado. O guerreiro vem aqui na terceira posição, está coladinho. Lucas Lara, ele vai em suporte pra cima do estádio. Chegou, botou por dentro. Olha o clima e crescendo na corrida. Vem pra quarta posição. Começou, vem pra cima da Mercedes. Para trás vem o Dr. Lucas Veda, batendo o rol da Mercedes de Red Bull. Amanhã, será que teremos isso? Ih, deu. Chega pra lá, Red Bull pra cima da Mercedes. Deu uma distracionada, Lucas Veda. O controle me assustou aqui, tinha desligado da Xbox e me assustei. Na sétima posição, para frente o guerreiro vai acompanhar muitas vargas que vai acompanhar no vídeo. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. O primeiro também, destinado no Jack, são os quatro pneus que até agora já tem o seu carimbo na caderneta, hein? Errou a frenagem, coloquei nele. Olha as duas Mercedes brigando ali, hein? Olha as duas Mercedes, vamos aí, vamos caceta. O Guerreiro vai passando o Lucas Lara. Vai a subida a segunda posição, o Guerreiro. Esse é o Guerreiro. Caiu, teve problemas? Escanou de novo e caiu. A subida a segunda posição. O Mercedes chegando agora pra cima do Stalin. Deu um faltãozinho ali, quase quebrou. Eu errei na última cubra, paguei caro por ficar atrás do trafo. E tem bandeira amarela, tem bandeira amarela. O que que aconteceu? Os Zaquim já caiu. Os Big Mat rodou ali na curva 1, hein? Os Big Mat teve problema. Os Zaquim já teve problema. Os Zaquim já teve problema. O Zaquim já teve problema. O Zaquim já teve problema, tá aquecendo o pneu, Zaquim. Dá pra dar um novo nesse tempo de casinha. A segunda linha é 102 graus. E aqui você vai comprando o DJ ali que vai ganhando posições ao décimo. Do bem pra cima do GM. Décima quarta posição do jogo. Caralmente o Guerreiro está nove décimos do Luguito. Mas se aproximando um pouco, já já tem briga, ela veio na P1. Temperatura. Caraca, pressão de pneu. Temperatura tá fazendo rodar nesse repinho, ó. 106 graus. Quase tirando isso aqui, pô no médio. 20%. Distância para o carro de trás. 4.5 segundos. 5.5 segundos. 5.6 segundos. 5.6 segundos. 1.6 segundos. 6.6 segundos. Tá fora, tineio médio Imaginei né, é o que eu falei pra vocês, Lug, questão de tempo Questão de tempo, eu volto pra corrida Ah, é virtual, mas eu vou botar um branco agora, vou fazer um louco, vou dar um louco O branco, vou arriscar o branco O que que dá Aproveitei todo o virtual safe-car pra parar e não perdi tanto tempo Vai dar uma temperatura legal no branco agora, vamos ver Outro boxers aqui, vamos ver o tempo de parada, 2,3 É o tempo de parada ali na WINAH, vai voltando na 18ª posição 2,3, 2,3, vantagem do Bertinho Guerreiro Safe-cars já finalizou, já tá valendo de novo, bora acelerar aí 14 voltas completadas e um total de 70, muita corrida pela 3 E tudo pode acontecer, opa Use o botão de ultrapassagem para ter mais potência, precisamos pressionar Você tá aí se rapim, né? Tô com problema bastante de aderentes ali Vai vir aqui com Rosenberg Vai, toma ali, o Lucas Lara Ô xizão bonito que fazia tempo que eu não vi um desse Ah, é, Beto Não, Felipe? Se eu for Rosenberg usar Thiago uma parada ainda É, que xizão, hein? Além da quebrar quebra, aí você ficaria instantânea Carta de segunda pista, é meu próximo de capista Atenção de maluco É coisa de maluco Ficou lento Corrida agora contra os líderes, hein? Tomar a volta deles Chuva 10 minutos Não vi a previsão do tempo Ah, me lasquei Vou ter colocado macio Ficado com macio Esqueci de perguntar a previsão do tempo Tomara que essa chuva demore 23h13 agora 10 minutos Rodou ali a raça Zé Thiago Ok, tudo limpo O time está bom Melhor que os médios agora Ah, não faz isso Ah, não faz isso Ah, não faz isso Ah, não, não faz isso Ah, não, quebrou o pico E o sorte que não subiu disso Vamos acompanhar a parada dele Lá na frente do tipo Vai no seu frente Tem coisa de vantagem 22h Ainda não volta Que vacilo Vacilo meu Rosenberg apagando o drive Volta na frente dele 11 segundos do Zé É lento demais A primeira de equipe está no box Eu pensei que tinha alguém caído Caralho, não estou conseguindo concentrar A primeira de equipe está no box Caralho, não estou conseguindo concentrar Quando a gente tiver o bebê A gente vai começar a passar Para vocês A primeira de equipe está no box Disco veículo ali de Zarrudinho É muito quente Previsão do tempo Achamos que pode ter chuva Tempo estimado de 15 minutos Pneus de pista seca parece a melhor opção por enquanto Aumentou o tempo E agora vem utilizando os pneus duros Desvantagem para o carro da frente 12.3 segundos Guerreiro caiu Fora a recepiscada eventual A diferença de tempo está baixa demais E podemos sofrer uma punição Reduza o ritmo imediatamente Vai ter recepiscado ou não? Não, 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 não Alguém atrás de mim Segurou Não, não vai ter recepiscado não Acelera E ele vai passar na mão Para o 2784 E ele vai passar na mão E o que ele vai passar na mão Ainda tiveram a ganhar Primeiro e segunda Acel da corrida O Guerreiro está agora O Guerreiro está agora Ele vai passar na pole position Agora não resistiu O empatório O pedaço Está no poder O Guerreiro está agora Dinomizando muito com o pneu branco Eita pontas 50 voltas A 1.30 Mais aí o centro de caminho igual Esses detalhes O pessoal vai pegar chuva Teremos chuva ainda na noite de hoje Fazer o clima ferida O quadro que está assistindo a gente Júlia Júlia, bora Ferrari, bora Tauri O tempo está relaxando O jogador tomou punição ali Ainda temos energia de sobra Use o botão de ultrapassagem Bandeira verde A galera que gosta de uma corrida na chuva Previsão do tempo Expectativa de chuva daqui a 10 ou 15 minutos Estica mesmo, estica mesmo chuva Espera um pouco O bagagem está baixíssimo desse pneu O bagagem está baixíssimo desse pneu Estamos muito mal nessa curva Nossa, meu pai Vai pisar no freio assim A distância do companheiro de equipe à sua frente é de 23.7 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 12.6 segundos. 1,20 no quinto, está andando 2,5 segundos mais rápido. E o Luchito errou de estratégia igual a eu, colocou o branco. Foi na Arábia, na verdade, na verdade, foi o maximidade, perdão, eu estava em dúvida, eu tinha 100% dessa certeza, tá? Eu sei o Luchito, eu sei o Luchito. Vamos embora, Luchito, um 20, que entra o Luchito, um 20, a menos, voltando pra noite. Olha, como muitas vagas estão chegando ali, pra cima do quadro. Mas o Luchito fora vai funcionar melhor, não tá sendo, não, não. E bandeira amarela, hein? Bandeira amarela, a gente ficou procurando eles. Cadê os dois? Se enroscaram. Se enroscaram. Lá atrás, o Luchito das vagas estão se enrongando. Aleluia, acho que você vai antes. Olha, tem 10 slots de equipe aí, mas já deve estar tudo ocupado, hein? Marleto de Jeffers, velho. 5 minutos até a chuva. Vamos pegar a bateria. É o Zé? É o Zé. Na volta número 11, vamos ver se a gente pega aí, vamos ver se a gente acompanha, hein? A filha dos dois ali, ó, você que se reticula. Vê esse topo ali. Vê o Brasil e o Brasil. Deixa um segundo agora, hein? O ponto da frente é de 1.9 segundos. Tá bom. Olha o copinho. O Zé? Vem na sexta posição. Vem passando o Fabio Universo. Tá. 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 Do começo. Acho que vai parar aqui. Vamos ver sobre as Detávias que rodou do terceiro setor, hein? Chegando ali de 3.8 em atalto de 5ph. A gente vê se eles foram? Eles foram eles, eles foram eles, eles foram eles. Em atalto de 5ph. Tirei. Ele está com dificuldade Eu chego É na segunda perna Quase, hein? Seis do Jeff Previsão do tempo Parece que vem chuva chegando Esperamos ela dentro de cinco minutos Cinco minutos para chuva Primeiros de Vista Sega parece a melhor opção por enquanto O McLaren chegou agora na briga aí com a liderança E até interessante se a McLaren chegasse Obrigado, hein? É por isso que você está aí acompanhando a volta 24 Olha o que quito Vai poder alcançar móveis Lembrando que ainda chove na corrida de hoje Tem chuva Tem promessa de chuva um pouquinho mais à frente Vamos lá Ficou pelo lado direito Olha o Peco Moreno Defende a posição O Luquito abre as a nova em fundo Vista sendo da posição Vai abrir o caminho, Luquito Completamente no lado O Luquito abre as a nova em fundo O Marcelo vai subir no limite, o Hélio começa a subir na péssima posição. Achei bem. Vamos lá, né? Vamos acompanhar mais um replay aí. Antes que a gente perca esse lado, o Hélio vai ter uma primeira posição. Isso aí é uma imagem recuperada lá da décima e lá que a volta vai ter. O Hélio vai ter rolado, olha, quase foi embora do Hélio. O Hélio realmente estava perdiando. Está guerreando muito ali no carro. E aí a gente vai avançando agora com o Martins Alvim. Você volta primeiro ali o Marcelo na décima posição. Tem cuidado com a aproximação do Martins Cheney. O Hélio está tomado ali com o Alisson Borges. Muita atenção ali que também está chegando para cima do Lucas Valle. Lucas Valle, com problema com o clipe dianteiro, também está perdendo tempo, hein? Vamos falando 70 voltas, melhor que o esporte da pia. É, na segunda perna, vamos ver se dá. Vamos ver se dá. O Starling está indo na sétima posição. Está oferecendo essa galhinha. O Lucas Valle, que vai perdendo posição para o Exoboge. E olha aí, tem Friwaite ali. Com três pilotos brigando. O Goku pegou, passou todo mundo. Opa, segura o Starling. Segura, meu filho. Passa, tem problemas ali. O Lucas está aqui para a porroda. Segurou do jeito que ele não balançou. Demais essa Williams. Opa, toma um susto de novo ali o Starling. Chegou ali com o Lucas Valle. O Lucas Lara vai aqui aqui para o boxe, hein? Olha a informação chegando aí quietinha. Para você que está com o Fernandes, você em casa, pneus dentes. Chegando a sempre 6 graus nesses pneus médios aí. Da Williams do Starling. O pessoal sofreu demais com a temperatura aqui. Vai tirar um segundo agora? Vamos ver. Tirar, tirar. Tirar, tirar. O Lucas Lara, o Lucas Lara, o Lucas Lara perde mais uma posição. O bravo aí do Lucas Lara, está custando o cara, hein? Lucas Leda, o líder do Ficão Segura, o Prado Mourinho, o terceiro. O Bruno Ficão aparece na quarta posição e vem 20 segundos atrás. A líder do Prado Mourinho, toda buscação em paz, que é a nossa potência. Olha o sonho, está com o pau. Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em algum segundo. De novo, eu ia fazer o lance, só que ele travou o carro no meio da curva. Eu não consegui sair rápido. É brincadeira, né? Começou a chuva? Começou a chuva. Vamos configurar aqui já para o internet intermediário. Cadê a chuva? O pessoal está perguntando, hein? Está começando a chuveir já. Você vai acompanhando ali no carro da Red Bull os primeiros pinhos caindo aqui no circuito virtual de um para o ringue. Travou o carro muito na saída de curva. Eu não queria tocar igual eu toquei no Rosenberg. Vamos ver como é que vai ser o comportamento de gripe agora desses caras. Já vai ficar com um pescoço bem frio na chuva, viu? A pressão está baixa. Muita gente vai rodar agora, pode chamar um safety car. Até que vai se comportamento de gripe. Se acompanhando o Marcelo aí, o DJ ali vai pegando a posição para o Marcos. O Chico vai passar o novo colocado, hein? Starling é o sexto, tá 0.7 atrás do Erickson Borges. E aos pontos vai chegando o Lucas Verde, hein? E a chuva é que chegou. As condições à vista não estão melhorando. Você decide se vai querer pneus de chuva na próxima parada. Distância para o carro de trás. Carro de trás. Ponto 5 segundos. Achando meio cedo. Será que ele já vem para intermediários? Será que ele já vem para intermediários? A equipe está pronta. Já vem para botar pneu intermediário. A Alfa Romeo. Aposta de chuva rápido, hein? É a primeira equipe já a botar pneu intermediário. Só que eu estou vendo a pista muito seca ainda, hein? Eu acho muito cedo ainda para fazer essa parada, hein? E aqui tem briga boa aí. Lucas Verde e o Lukito vão brigando ali pela primeira posição. O Lukito vai assumindo a primeira posição. A Veselis chega, briga, bota de lado, deita. Continua ali na P2. Cadê eles? Cadê eles? Ah, já reviu o P2. Estamos aqui. Aí, travou a roda. Quase quebrei o carro. Travou a roda na minha frente. Pera verde. Travou a roda na minha frente. Tive que fazer. Está toda essa bateria agora. Próxima volta, acho que a gente pode parar, já. Bem na chuva. O intermediário está sofrendo ainda. Olha, o cara reduzindo meio da curva, velho. Como é que eles conseguem fazer isso em ABS? Vou convidar o Johnny. Caramba, viu? Serão ainda mais 40 voltas, hein, pessoal? Tem muita coisa para acontecer, hein? Mais alguém veio para o box, será? Ok, a janela do pitstop está aberta. A janela do pitstop é aberta para você. Temos Edson Borges, o DJ e o Zé Tiago, hein? Esse é o que aconteceu, Lucas? O Lara ganhou 28% de dano na batida, entendeu? Ali na asa dianteira, direita. Isso prejudica demais aqui na Hungria. Prejudica demais. E abre totalmente sem assistência aqui. Tá bom, Yaga? Antes de sábado, é o Unit 2. O Unit 2 sem assistência aqui no clube, hein? Vai dar para intermediário. É o Zé Tiago que vem lento, ó. Ali, ó, o Zé Tiago, os pneus intermediários. Eu achei cedo demais nessa parada desse pessoal. E aí, ó, o Zé Tiago ficou parado lá na 18ª posição. Está tentando voltar para a pista. Nossa senhora! Você já ouviu falar em pneu quente? Pneu quente é esse aí, ó. 110 graus. O pneu está vermelho, está fritando. Ele fica muito mole e perde completamente a aderência. Parquei, tudo limpo. O Zé Tiago vai rodar de novo. Vai rodar de novo. Bandeira azul. Sua desvantagem em relação ao companheiro de equipe é de... 153.9 segundos. O Zé Tiago vai abandonar. Vamos, Jeff. Pela, a primeira gramada ali, o Fábio vai... O Fábio também já rodou, hein? O Fábio rodou e quebrou o bico. Para-se que a pista começa a perder a aderência por conta da chuva. Eu estou muito bem na chuva com esse pneu. Só que o Luquiz vai me dar uma volta. Não estamos competindo com o carro de trás. Deixa ele passar quando der. Vamos lá, vamos acompanhar mais o lance. Volta de número 16, você acompanha mais o lance do Guerreiro e Lucas Lara, hein? Certo. A diferença à frente é de 5.7 segundos. Vamos ver qual foi o lance que a gente recuperou. A rodada do Guerreiro. Não vou conseguir abrir um gap para ele, mas de repente... Acho que na próxima eu paro. É, acho que não foi desativado ainda. Passou acima dos 80 por hora e tomou a punição da entrada do box. Aí o Fábio... Não está muito tranquilo. Para mim está... Troca de pneu, vem para os pneus intermediários. E hoje aí, olha, o Deus do Lido ali. Uma tristeza prevê para a dupla da McLaren, hein? Mais gente vindo para o box. Olha o Lucas Meda balançando na entrada do box. O líder no Quito também vem para os pneus intermediários, hein? A Ferrari pronta para receber o líder da prova. Vai trocando o bico. Vai trocando pneus intermediários aí no Quito. Vem aqui na segunda posição. O Brasil Moreno passa a ser o novo líder. Mas não fez o pit-stop ainda, hein? Lucas Meda ganha a posição do boss. Não é hora para parar ainda. Starling está fora. Agora. Boa, safety car. Voltei. Caralho, voltei para a corrida, mano. Boa, Starling. Ajudou nós. O mediário volta para a pista. Paro durante esse safety car. Com o intermediário, aqueça o pneu e volto para a corrida. A polícia agora. O gadaço ali, né? O botão de... Vamos lá, pneu intermediário, hein, equipe. Covarde. Covarde. Não me ferra, covardes. Demediário. Aí, garotos. Sai com o macaco. Vamos ao décimo quarto. Voltei na frente do Jeff. Só perdemos a posição ali para o DJ. Opa, quem é isso, Rosa? Vai devagar, devagar. Sua diferença de tempo está negativa. Está rápido demais. Reduza o ritmo. Vamos lá, Rosa. E o Rosa está com o pneu seco. Parando no time certo, hein. Perei na corrida. 23 voltas. Agora é uma outra prova. Essa parada da Williams, que acaba de tomar uma baixa ali com o Starling, né? Voltando agora com os pneus intermediários. O Zaquinha voltando na 15ª posição, logo atrás do Rosby Mat. Tem muita gente que não parou ainda. E o Dioli ali está vazando. Ô, Dioli. Microfone aberto, Dioli. E eu não consigo silenciar. Vou silenciar o Dioli. Ele que está vazando o áudio. Vazando a nossa própria narração, hein. Tem que desativar. Tem que silenciar todo mundo, Dioli. O Dioli. É o Dioli da Algria. Tudo bem, hein. É o Dioli da Algria. É a mesma pista que vocês vão curtir amanhã na Fórmula. O Dioli da Jack, o Dioli e o Zé Tiago já não passaram o estádio. O Dioli. Chegamos à metade da etapa de hoje. E o que chegou também foi a chuva. O Boris se deu muito bem, o Boris. Não é o Goku? Ele vai esfriando, faz tempo e não consegue mais recuperar a temperatura E por isso ele vai se preocupando Ele vai ficar boa, hein, mano Ficar com a temperatura ali boa Vou melhorar muito, vou andar com mais de inerência que muita gente Trabalhar ali nos 90 graus Pneu Vou ficar bem Problema é a tocada na chuva Rodô, Rodô tá fora da pista, Douglas Posição ganha Agora vai ficar boa para o intermediário Mudanças em posição Lucas Pedro ganha duas O Lupito permanece na P2 A posição que ele largou O Brasil ganhou quatro Marcelo ganhou sete O Turbi ganhou sete Erickson Bosch ganhou três Vai até o final com esse pneu se não parar de chover Previsão do tempo Previsão do tempo Atualização completa Estamos em décimo segundo A diferença com o carro da frente O de dezesseis As duas posições eu consigo pegar O Lara já não tem o ritmo O Lara, o Goku e o Marcelo estão andando mais rápido que eu É de 57.6 segundos Cuidado com esse pneu Queremos acabar a corrida com ele 36 voltas para acabar E o Junior e o Junior se não trocar E o Junior se não trocar Não tem problemas Vamos lá pessoal Não esquece de ser a vida A gente tá chegando a uma meta de 3 Enquanto o 2.956 Vamos ver se até o final da etapa de hoje Faltam 35 voltas A gente consegue Fechar essa meta 3.102 Está tendo esse início de chuva Está quase todo mundo já acostumbrou Os intermédiais Está todo mundo juntinho Acabou aquela diferença grande É só o Zé Thiago que tá uma volta atrás E ainda não chegaram ali no pelotão O Zaka Com as bolas do rosto de mate E o Junior Os pilotos estão afastados Olha lá Mas já já eles encostam O Fabio Boa noite Ele falou que morreu Mas passa bem Vamos lá galera Vamos colocar esse replay No dia Vamos colocar esse replay Aqui há mais um ano E aquele lance Entre o Fabio E o Lucas Lara A gente foi se pegando Cadê os dois Cadê os dois Aí quando a gente foi ver Os dois estavam Vamos nos preparar Para voltar a corrida O Safety Car vai entrar Nos boxes nesta volta Quando o pelotão Agora a gente está com a temperatura boa Até as bandeiras verdes O Safety Car vai entrar Nos boxes nesta volta Olha como o Lucas está Com o senhor Balançou Para tudo quanto é lado E seguiu na corrida O ônibus de amarrar Vamos dar passagem Para ele Era do grid Meu pé E olha o Safety Car foi embora Vai voltar pro boxe Estamos com o Lucas Leda O líder da prova decide O ritmo da corrida Vai ficar bem Bandeira Veja R$ 39,90 Boa Meu Deus Meu Deus Vamos fora Vocês viram isso Tem como Meu irmão Que pancada Mano Que pancada Já não Já não ataquei Porque eu imaginei Que pneu frio Na saída Da covainha Tem gente balançando Agora você cai Esse combustível No Safety Car O Fabio O Fabio Já vai embora Também Safety Car Novamente O Fabio H-League Foi embora Johnny Jefferson Johnny Ele está em quinta Quebrado Aqui Para o Botkowski David Salseiro Teve confusão Nessa relagada O jogo Mesmo Na puny É a posição Que o piloto Pode Ver E o Botkowski No Calvico Olha os prejuízos Aí do Vodkowski O Fabio Está fora O Ferrari Acabou de todo Fora Temos o Malwee Do Star E o Ferrari E as duas Não pontuando Na etapa A partir de hoje Do E22 Vamos lá Galera Vamos puxar A tabela A tabela A tabela De classificação Que se Temporada O Dicas F1 Tá Outra A tabela Que ficou grandona Eu vou ter que Titar aqui Rapidinho Vamos destruir Opa Puxou Do lado Que ele sabe Mais ao vivo Já viu Falso Vamos acompanhar Mais o Pelodão Estamos A Ferraria Vem Na cinta Para Trat Lembre-te De que Precisamos Ficar A dez Cavos De distância Do carro Frente Ficou Ficou atrás Com os líderes Para não Tomar A volta Agora O Harrison Deu passagem Para ele Pode dar confusão Se eles fazem Direitinho Se o Lucky Dog Para o Enquanto Todo mundo Fazendo Bonitinho Para mais Uma volta Até Do online O que está Liberando É o Lucas V Da B Sedoc Sedoc Liberando Aqui O Lucky A Ferraria Vem na Segunda Posição Aparece Na Terceira Colocação Certo Acelere Um pouco O ritmo Precisamos Ficar A dez Escalos De distância Do carro A frente Eu acho Que esse novo Formato Que eles colocaram Para a Classificação Da Uria Eu acho Que tem uma Atividade maior Dos pilotos Eu acho Que a gente Entrou Com a vida Dos pilotos Foi legal Foi legal Ver o pessoal Estou ouvindo Espagando Nas curvas Tem tanta Verência E você Tem que se Acostumar A usar Esses períodos Mais duros Na classificação Eu acho Que a gente 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 Valeu O Matheus Vamos falar De um beijo A nossa produção De um canal De um Malassega A gente Também Vamos arrumar o nome Desse canal Fazer uma enquete Para ver O Zaquinha O Zaquinha Vamos falar Com o Zaquinha O Zaquinha Deve ter O Zaquinha Ele corre Escutando Ele escuta A nossa Marração Durante a corrida Vamos perguntar Para ele Sempre tem os nomes Legais Para o Zaquinha Para o Zaquinha Qual o nome Fazer ele Da Red Bull Mais uma volta Mais uma volta Vamos secar Certo Ele voltou Para a Red Bull Aí foram buscar ele Tentando reativar ele Para quem sabe No que vem Os gatos Na minha cabeça Eu acredito que é isso Botaram ele para correr Para ele pegar o ritmo de corrida A cabeça Ele está bem Para puxar ele de novo Para a Red Bull Ano que vem Nós saímos de férias Ele também joga Mas vai Segue aí Amanhã vai ter live Da corrida Do nosso campeonato Tá bom O Zaquinha Vem aqui Da posição Tá perto Com o Marcos O Zaquinha Continua na pista Ele está cumprindo A volta de número 39 No total De 40 Volvas 40 de setembro Já vem a volta De 40 agora Pode passar E durante o sexto Cario Vamos ver Na posição A somática Já se o Jack Dá uma volta Atrás E aí Vamos olhar O Zaquinha O Zaquinha O Zaquinha O Zaquinha O Zaquinha Vamos ver Que o Zaquinha Está bem Agora O Zaquinha 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 Agora A과terrada A Luna E as duas Maquilária Não é O Zaquinha いう O Zaquinha O Zaquinha O Zaquinha O Zaquinha O safety car vai entrar nos boxes nessa volta, safety car fora da pista nessa volta. Vamos garantir que os pneus fiquem aquecidos e lembre-se, sem ultrapassagens até a primeira linha do safety car. Fique na posição até as bandeiras verdes. Agora com a chuva, a pista molhada, eu sou mais o Zaquinha, hein? Vamos embora, Zaquinha, assim, com essa bagaça. A galera ali, chegando, acompanhando a torcida pelo Luguito. Mas só vai ter dificuldade com o volante. Luguito, entre uns, entre as duas Mercedes, está encaixotado ali, o Luguito. E o safety car vai embora nessa volta. Vamos ver, corrida com pista seca é uma coisa. Se você acha que pode passar, use o botão de ultrapassagem e vejam o que pode fazer. O negócio para relagar da corrida com pista seca é uma coisa. Com chuva, o negócio agora pode mudar, né? Quem está bem pode ficar mal, quem está mal pode ficar bem. A gente tem o tipo de setup de escolher para a corrida. Certo, você está entre os dez melhores. Você vai vendo o Luguito, às vezes, ali, já meteu o pé, já sai o Luguito, já vem zero. E com muita pista, o Luguito, o Brasil Moreno vai ficando contra trás, hein? O Brasil Moreno vai ficando, vai ficando, vai ficando. O segundo, o Bacchinho chega, vem chegando para cima ali. Vai defender a posição do Luguito. Botou o clicar no Baccheteiro, só que não clica por fora. O Brasil é melhor ao vivo, vai ter seguido em cima dele. Da quarta posição, você vai acompanhando o DRS, foi desligado pelos oficiais. O DRS vai ficar inativo. O Baccheteiro, se defendendo do ataque da Red Bull. A relagada tranquila, o Luguito ficou para trás. Foi o Jack, foi para o Vasco, foi arrumar o carro dele. Acho que ele marquei e quebrou muito. Outra tocada, né? Vamos pegar o jeito. A gente vai acompanhando o Goku ali, brigando pela quarta posição. O Johnny tomou mais uma posição. O Johnny, o DJ Miami Free, o Jack, o Zé Thiago, Edson Borges. São os pilotos que estão com condições. A gente vai ficando mais tensa com essa chuva. Eu tô morrendo de reto, meu carro. O Goku ameaçando, tentando botar de lado. O Max e o Shiba vai se defendendo do jeito que dá. Modada. Modada. O Quito rodou. Ok, tudo limpo. Isso é ruim pra gente. Vou pesar um pouquinho agora. Muito bom. Daqui a 60 minutos ela volta a piorar. Mas acho que a corrida não devora nessa 60 minutos. Opa! E tem Ferrari com problema. A Luquito rodou. O Luquito acaba rodando. E pneus quentes. Pneus intermediários com superaquecimento. Você já viu isso? 92 graus. Muito bom. Uma posição que acho. Deu sorte que só rodou, né? Só rodou e ele volta ali na décima terceira posição. Alguém que falou que ia correr em Monaco ali. Nossa, prazer. Isso que... Olha lá, bolha. Estraga a brincadeira pra nós aí, vai. Estraga essa brincadeira aí. A parte de dentro é muito lisa. Muita só zebra. Mais um rodado. Ui. Dá uma track limit. Maladiana. Vamos lá, galera. Vamos seguir. Vamos seguir. Então segue aí daquela possível. Estava me falando ali o bagadinho. Vamos ver se encontrou um sucesso ali na corrida do Luquito. A Luquito vem chegando, vem sempre pegando ali. Já já ele chega no outro empate. Marcos, mexida com o Camelas. Tem uma escapoada ali, uma crujinha. Ele vai estar indo ali com a sexta posição. O jogo assim dá uma pulgadinha. Ai. Caramba. Precisamos entrar em formação no ritmo menor. Fique de olho no tempo delta. Mantenha o objetivo. Está lá em cima, hein? Vamos, Johnny. Ah, Johnny. Johnny. Johnny, porra. Caralho, meu. Eu acho que eu mando ele lá para Budapeste. Ah, como dispersou o grid, hein? As Mercedes vão embora. 10 minutos de chuva. Macio. Recuperar imagens. Volta de 36. Vamos ver o que aconteceu nesse lance aí. Tem bastante lance. Opa, que é isso? Eu quero ver o meu bem. Não, eu quero ver o meu bem. Volta lá. Aí, agora sim. Vamos ver o que tem. Vai ter problema nesse depreio. Vamos para o próximo. Volta aí. Vamos para a volta de número 33, então. Quando começou a chover. Se vinha atropelando no casleta, são imagens recuperadas, hein? Cadê a saída do Starling? Exatamente. Olha lá, o momento que o Starling foi para o muro. A chuva continua caindo. Não chove forte, né? De novo, Johnny. De novo, Johnny. Meu, de novo, velho. É bote, será, meu? Gente, o Johnny está jogando em outro lobby. Não é o Johnny, não. Já pode ser. Deixa eu convidar ele que eu estou achando que ele está em outro lobby. Vamos que o bote vai me passar. Ele está em outro lobby. Não é ele, não, velho. Não é possível que seja o Johnny. Não, ele está no lobby. Não tem como convidar ele. Não, ele está no lobby. Ou ele está desconectado. Um pouquinho que eu pauso. Mas olha o que volta de combustível, cara. Acho que eu rodo. Já é possível da hora. O pessoal compreendo essa corrida. O que eu vou dizer que eu vou fazer aqui. O coração de sempre, você vai fazer isso. Para a corrida de amanhã. Amanhã tem bola no 1 a 1. Olha o que eu vou dizer, viu? Olha o que eu vou dizer, viu? Eu vou dizer. Essa primeira curva. Já vi reportagem ali falando. O senhor Gordon está cumprindo. Dá uma batida. Mas está ali. Será que vai ter batida? Já tem um final a perder. O máximo estado que ele tiver. A diferença tem que contar na época. Colhe agora, vamos gastar o máximo Vamos nos preparar para voltar à corrida O Safety Car vai entrar nos boxes nessa volta Quando o pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes O Safety Car vai entrar nos boxes nessa volta Vamos ver aqui o oficial, então Vamos ver a corrida do lito, 10 horas na torre Bom pessoal, então a corrida amanhã, a partir das 10 da manhã A partir das 9, ele já começa a fazer uma parte de entrevista, uma pré-corrida Bom, então a corrida largada oficial amanhã, às 10 da manhã E você acha que pode passar o último botão de ultrapassagem e veja o que pode fazer Estamos alcançando o carro à frente, mas cuidado, precisamos manter os mesmos pneus até o fim da corrida E quem está no botão de ultrapassagem e veja o que pode passar? Fica em cima, sem qualquer erro é a sua chance Vamos lá, Zaquinha Eu, eu acredito, Zaquinha, vambora Lucas Lenda vai tomando posição de 3 segundos, vai se complicando, vai ter que abrir uma boa vantagem se fizer ficar com a vitória O problema é que o Safety Car ainda nada, hein? Tem muito o Safety Car na prova de hoje Ele vai puxar o mesmo, você vai acompanhar a raça de 94, 36, 0, 37 Tô no louco, mano, se os caras se matarem pra mim é melhor Já foi Benez 가�ziando a independe Isso vai funcionar Bandeira interessante A gente vai se conhecer Tá saudável, tá saudável, olha aí pra mim, meu leves Deu do Peter Cous Lei vai prauda Vincennes A gente vai dar uma distância para o carro da frente, 2.5 segundos. A gente vai dar uma distância para o carro, mas a gente viu ali o momento que ele se acionou e acabou indo para o muro. O DJ vem aqui na 14ª posição, vai no cúmulo do pelotão. Ele gravou aqui a 4ª posição ali pelo Casuário, Casu Moreno é o 3º. O DJ vem aqui na 14ª posição. Ele ganhou 3º agora com a passagem do Luquito. O Luquito vai escalar o Luquito na ponta, certo? Já tinha um jogado. O Marcelo, cima bem-vindo. A gente vai começar a ferrar, hein? O doutor Luquito vem para o boxe. Para apagar a posição ali o piloto da equipe Rec Bull. A gente vai ter diminuído a raça, a 48. Nesse sistema, no 23, não funciona. Tem que subir a água. Já estava no 50, deixava. Pode ser para a previsão do tempo. Isso. Volto para a corrida no seco. Muito ruim o rendimento com 48 de aso. Faço curva. Esparou o Lucas. Esparou o Lucas. Estou fazendo uma curva. Está chegando agora para cima do Marcelo. Acho que a pista vai ficar logo. Cuidado para não estragar os pneus. E aí, o Lucas. Ele vem para faturar mais uma vez. Vem para cima e a quarta posição. Em relação ao líder, ele já está ali, ó. 11 cintinhos. Aí, tirando essa diferença no corpo aí no líder. Já está ali prestes. Oito a quatro segundos não pode. Ainda bem para o turismo. No final, da corrida. A gente também fala uma coisa que dá muito difícil. O Daniel, o senhor, 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 o senhor. Não pode ficar, 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 não pode ficar. Não pode ficar, não pode ficar, não pode ficar. Não pode ficar, não pode ficar, não pode ficar. Você está abrindo aproximadamente três décimos por volta em relação ao carro de trás. Você está com o problema aí, o Lucas Lara me impressionando aí, o Brasil Moreno. E por isso, o Lucas Veta está se sentindo muito bem no carro. Está se sentindo muito bem na mão. Ô, Lucas, obrigado pelo menos vente, hein? Opa, segura, o Lucas Lara, segura, não balança. Não vai embora, segura, se a nada, ele tem que ficar com certa posição. Isso aí, o Lucas vai agradecer pelo que tu vai chegar. Dois por um, hein? Dois por um no código. Aos poucos ele vai se aproximando. Aqui você já vê que o Dr. Goku na décima segunda posição. Ele tem que pagar a posição. Ok, parece que uma parte daquelas coisas está secando. Definitivamente, ainda estamos com o pneu certo. Mas as condições para os slicks não estão muito longe. O Brasil Moreno do Lúcio não vai te pegar, hein? Vacila não, Lucas Lara. A galera torzando ali pelo clito. A conta já está perto do Marquinhos Chico, mas a gente pega uma posição. Nossa, é verdade. Uma pincada aí, só que olha. 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 O acabou ali de mais um motor do Oki. Os tipos de cálculos que vem por dentro, não vão ter vendo muito bem essa posição. Não, a pincada então importa o colocado, mas eu vou ter a測idade pra cima e lhe tá claro, hein? Vamos na câmera amborda. Vamos cultir um pouquinho das emoções aí naquele normal de cafeirário. Você vai vendo todo o trabalho aqui. Olha isso aí. . 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 A próxima volta, se tivesse saída agora no pitch me dava bem. Ok, os oficiais da prova agora ligaram o DRS, DRS ativo agora. Previsão do tempo. Sem chuva, sem previsão de chuva por enquanto. Não tenho certeza de qual é o melhor pneu do momento, secos ou intermediários. Será que a chuva foi embora? Olha, parou de chover realmente. Não chope mais no circuito da autonomia. Ainda seguiu. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? A galera está doida para ver uma vitória na Ferrari. A galera está doida para ver uma vitória na Ferrari. Você vai começar no um partido pequeno ali caçando os aquinhas. Lembrando que já estamos com o asa móvel ativado. O Nenho foi para ou foi o Flávio O Nenho foi para ou foi o Flávio Fique longe da linha branca na saída Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar O Paro Cedes chegou bem primeiro, olha Agora vai macio Use mais o botão de ultrapassagem, hora de gastar parte dessa energia Era a pista seca Vai na torcida pela equipe Ferrari E a pista vai secando a chuva, já foi embora E agora, pessoal, o que vai acontecer? Lucas Leda é o líder da Prova Ludito Vem 10 segundos atrás A pista secando Está muito bem na corrida Será? Será que ele consegue tirar toda essa diferença A corrida da Prova Ludito As vezes? É que deve ter um aço Mas agora, a pista vai ser crescido Vai ser crescido E vai ficar com a duração A pista é uma grande diferença São algumas despolições Aí, ó, três segundos Tem que fazer Tem que ter uma próxima loja E esse tomador Tem que ter um aço muito mais sério Então o Dito Tem que tirar pelo menos 7 segundos ali A diferença é que o Beryl está com o Beryl. Ele realmente bateu bem muito agora, mas demorece que está com Beryl. Acho que pega a posição do Beryl sim. O Beryl também vem com o Boss. As laras também chegando para fazer essa morada. Outras vozes tomando posição de 3 segundos por muito prazer me perder. É uma prática. É uma prática. Letra do Beryl. E o terceiro? A primeira opção é o técnico, eu acho que o passinho é uma boa opção agora, nesse exato momento da corrida, porque toda pista mais leveou, mais fácil, a crescer o primeiro, mas, para chegar ao final da corrida, vamos paul, para o tempo de atingir as voltas, eu acho que tem bastante volta, em verdade, assim, que é o passinho, mas é possível, é possível sim. O carro tem a mesma potência, mas eu estou com a chance de trocar, tá bom? A gente tem que ter enchido, não dava não? Desvantagem para o carro da frente? 5.7 segundos 5.7 segundos No total de um carro Chegou muito Sem assistência, zero assistência Só não é obrigatório correr naquele carro E de o resto Ele está atingindo a cirurgiazinha aí No jogo, mas não sai Ele está atingindo a cirurgiazinha aí Ele está atingindo a cirurgiazinha aí E aí Obrigado. 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 Ok, tudo limpo. Vamos ver se vai baixar esse tempo. Vamos aí. Nos aproximamos da abertura da volta dos primeiros 60... Fogo, precisamos manter o nível. Atenção. Estragar a corrida, vamos de volta, mano. Nossa, como eu estou entrando nessa curva errada. Caramba, perdi o DRS, mano. Puta merda. Nossa, velho, o carro está virando muito. A diferença de tempo para o carro da frente é de 1.8 segundos. Com medo de dar o pé para não rodar? Nossa, velho, o carro está virando muito. Vamos lá. Atenção. 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 5.4, não dá para pegar o Johnny Caiu o Goku Convidar ele, caiu Perdi o tempo o Johnny Vamos chegar a meta de 3, não dá para segurar Vamos lá, está o meu coração Ele não luta, está na boca Uma corrida de 100% aqui na unha, rapaz É de soltar o coração de uma boca mesmo A galera já deve estar cansada, vamos aqui, é mesmo Amanhã de manhã eu faço entrevista com ele Quando ele abrir a live ali Para fazer o react Ali está pronto É de 5.5 para o Johnny, vai tirar 2.5 e 7 votos 2.5 e poucas votos 5 segundos de diferença do carro à frente Vamos tentar diminuir a diferença Conseguiu voltar ainda o Goku? Vai ficar com o que tem mesmo, o Goku já voltou O Goku já voltou E vai começar a cair agora 2,5 metros e 2,5 metros. 1,5 metros e 1,5 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 metros. O Casveira aí tentou forçar, superaqueceu pelos janteiros, vai perder no rudimento. No fim do já 4.5. No fim do Casveira chega. É que aconteceu com o Casveira. Vai perdendo muito rendimento Será combustível? Será que falta combustível? Será que o pneu acabou? Telemetria desligada, não temos acesso Vem pro box Vai vir pro box ali o Lucas Leda Vinha fazendo uma corrida muito boa Ah, caiu da sessão Caiu da sessão Posso disputar porque Esses caras estão caindo de sessão toda hora Tem que deixar o cara mergulhar e ir embora Deixa pra atacar ele no final O que aconteceu? O cara sai O que o dia sai tem que ver? O cara se o bote agora vem na quinta posição Aqui, ó Passar muito no rosto Mais de perto, entendeu? Boa posição Vamos aí pela volta de um sessão O que aconteceu? Trinta voltas O que aconteceu? O Lucas passou o Lucas O Lucas vai ganhar com o João O Lucas passou o Lucas O Lucas vai ganhar com o João Maravilhas de uma obra O Lucas vai pegar ele lá Olha, três segundos Pega a posição do Johnny Só manter Só manter Tem combustível para cerca de três voltas O Harrison vai ganhar com o João O Harrison vai ganhar com o João A posição do Johnny O DC conseguiu no Bell O principal resultado aqui, olha 35, quarta posição E a Ferrari Bem a meio, né? Um bom resultado ali O João Já legal Tá com Confusão andar atrás, mas Conseguimos superar Balançou o Rosenberg E entregou as pontas De ano a gente pega a posição O Harrison já não sei Combina em dois E a Ferrari E o Chido Vamos brigar Vamos brigar Toma três segundos O Goku pra nós vai Obrigado, hein? Vai, Goku, vai, Goku, vai pra cima dele. Mergulha! Tchucão caiu, ah, Tchucão caiu. Ah, segura aí, Tchucão. Nadou, caiu. Última volta, mano. Não vou pausar agora, não. Vai dar uma treta ali. Toma 3 segundos, Goku. Tchucão caiu, tá aí o do Kiko. Eita, brava. Vogou nosso jogo, pessoal. Graxou nosso jogo. E agora na batida, desespero para voltar para todos os tempos. Não dá para chegar. Para acompanhar pelo menos a chegada. Vai ser aquele mesmo, esperando. Não sei se vai dar. Vamos tentar dar. Conseguimos! Conseguimos! O que tu ganhou? Toma 3 segundos, Goku. Tranquilo o pneu, né? É assim mesmo 21 de combustível Não dá pra convidar o chicão, mas não vai adiantar muito não Vou perguntar o resultado final Não deu tempo A hora que eu fui printar Pega na minha gameplay depois Acabou Legal Cansativo, mas não é tão assim Bicho de sete cabeças O Zaquinha é piloto do dia A gente tem que respeitar o Zaquinha, hein? Tá sinistro, Zaquinha Sai de último Paciência O Zaquinha é o finalzinho da sessão Só pra não ver A vitória da Ferrari Primeira vitória do Stahl Do Stahl Fernando Do Luquito Uma pena o que aconteceu Uma pena Infelizmente caímos da sessão Na última volta É pra acabar Aí é pra acabar Já não tem mais Já deu isso aqui Já voltando aqui pro principal Uma pena Caramba É muito azarada A Ferrari é muito azarada Vamos lá Pegar os resultados Sem imagens do jogo Chuchicão expulso do circuito de Ungarung Os funcionários da FIA Entendem o caso O pessoal já vai jogando uma brincadeira em cima Mas parabéns aí o Luquito Foi guerreiro demais, hein? A gente pede desculpas aí por essa queda Mas infelizmente não tem o que fazer, né? Isso é uma coisa que acontece O Fala Marcelo jogando, sim Não adianta A gente não consegue mais A gente já tá no lobby Mas a gente não consegue ali A gente não tem mais imagens aqui do lobby Vou chamar lá pro Chuchicão já, já O lobby foi encerrado Tá no resultado da corrida A gente não consegue mais visualizar nada A Ferrari Mais um jogo Eu vou te falar, viu? Vou te falar, viu, pessoal? Parabéns aí pra Ferrari Obrigado pelas ozinhas aí Ô, mano, Santos Valeu, obrigado aí Caramba, que zica, hein? A Ferrari é muito zicada mesmo, hein? Muito zicada mesmo Bom, pessoal A gente vai ter que aguardar agora Então pra começar com os pilotos, né? Depois de uma corrida longa dessa aqui A gente dá parabéns aí Do pessoal que participou da etapa Foi uma corrida bem legal Bem longa, né? Corrida de 100% Não é fácil Porque nunca mais não deu Vamos lá pro Escote Vamos lá Vamos chamar aqui o Escote Pra gente conversar com os pilotos Infelizmente não pegamos justamente O momento da chegada Mas vamos lá Vamos conversar aqui O Elfrazio Morena Já tá fora aqui, né? O Elfrazio Muito boa noite pra você Seja bem-vindo Pois é Caiu Caiu Meu jogo Crashou Nem caí da sessão não foi Meu jogo fechou do nada Infelizmente ele acabou caindo da sessão Mas a Ferrari tá mesmo A Ferrari tá com uma coisa Parece uma mendiga em cima da Ferrari Porque a gente não conseguiu nem pegar a vitória A gente acabou caindo O jogo fechou A gente não teve imagens da Ferrari vencendo Então segue Segue vencinho pra dar Ferrari, né? O que importa é os pontos Tá certo, tá certo Bem, e depois eu não tiver pra falar com o Noquito Vamos falar com o Zaca aí Zaca, será que consegue falar com a gente? Boa noite, Ticão Boa noite a todo mundo aí Que acompanha a transmissão Muito obrigado pelos likes, inscrições E, ô Ticão, quer sair cedo do trabalho? Fala Bom, eu peguei o resultado final aqui O Kito venceu a primeira corrida Mas não vale ainda Então ele não tem vitórias no clube Porque não saiu na transmissão O grid dos Lucas O grid dos Lucas Também teve o Lucas Lara em segundo Pela Haas Eufraz Moreno foi ao pódio Uma boa corrida também Pela Mercedes O Lucas Leda me deixou lá atrás E ficou em quarto Porque eu mandei dez convites Durante a corrida Então eu não consegui correr Cada hora tinha que pausar o jogo E tinha que perder posição Depois recuperar Eu podia ter muito bem Muito bem Pegar um sexto lugar aí Só não dava pra pegar o Eris ali O Eris foi quinto Com a Alpine O Goku foi o sexto Com a Red Bull ali Eu fui o sétimo Piloto do dia, tá? Só pra registrar aí Laguei em vigésimo O Rosenberg em oitavo Uma briga muito legal comigo ali Rodei ele O Mark Jushida ficou no top 10 Junto com o Johnny Silva Que acabou tomando seis segundos E custou caro Uma corrida 100% O cara toma seis segundos Dá um prejuízo, hein? Olha só E tivemos depois O Marcelo Gonçalves Que ainda terminou Na volta do líder O Gasboleys E o DJ Miami O DJ Miami Free Que é o Leandro Estreante Ele acabou Ficando uma volta Atrás do líder Junto com o Boticosco E a NCA E o Zé Tiago Fábio H. Nico Estralinho Guerreiro Reginaldo Lug E Jeff Foi isso, Ticão O resultado aqui Final da corrida Se quiser aí Fica à vontade Pra falar com os pilotos Que estão tomando uma aguinha aqui Acho que eu andava mais 100% Viu? Ah, mais 100% Muito brabo Então tá bem Calma Homem parável Então tá bem Então vamos conversar com a galera Então os pilotos Que estão aqui presentes com a gente É, vamos começar aqui Então deixa eu falar Com o Elson Belge Já que ele tá ficando aqui Boa noite, Elson Parabéns aí Um belo quinto lugar Engenho, Elson Boa noite, Ticão Boa noite a todos É, um quinto lugar Sofrido Com uma queda ainda Mas E Grandes disputas ali No Quando eu caí Eu mudei a estratégia Eu comecei a parar mais cedo E Na chuva Eu parei Quando começou a pingar Começou a Meio chuviscar Eu já parei mais cedo também E aí eu comecei a ganhar terreno Então Aproveitei aí a estratégia E No outro cedo de cara Eu parei Troquei os pneus Porque já tava difícil de guiar Já tinha aí Dezesseis voltas Dezesseis O pneu não tava muito bom na chuva E a chuva diminuindo Aí eu botei um pneu Verde novo E aí Foi a hora que eu comecei A ganhar Ele tá na mansão Tive disputa com os DACA Disputa com o Giori Disputa Pra todo lado E aí Consegui abraçar Um quinto E eu comei Pra um bom começo aí De um 100% Que eu Era um grito Que eu gostaria de correr mesmo E agora tô Vamos ver se A gente chega na meta Nesse sentido Realizar né Mas Tô impactado Tá bom E aí Parabéns A gente vai pelo que O abração vai pra quem Vai pro Zaca Ah Vou dar um abração aí Pra todo mundo Ah Zaca Zaca ficou pra trás de novo Não dá não E o abraço Ele perdeu Ele perdeu Finalmente Ele perdeu Aquela coisa Que se perde Na noite Ensolarada De mel É aquilo É aquilo Que a gente Amarra o tênis O cadastro É que não pode Dá flag Só não pode Zero Mas não é o que a gente Dá pra amarrar o tênis O cadastro Tem mais gente Tem mais gente pra entrevistar Chico Tem mais gente Pessoal Só pra deixar bem claro A todo mundo aqui O Gia Bagatinho Fez uma promessa ali De fazer ali na transmissão Que se o Kito O Nesse Ele vai correr no ânico Né Com a câmera no ar A traseira do carro Então todo mundo Ele vai correr no Gia Bagatinho O que que ele vai fazer? Vai correr no ânico Quase Com a câmera no ar A traseira do carro Ah Na câmera de perseguição Pensei que ele ia se vestir de janete Vai pagar Vai pagar Vamos embora Vamos embora Parabéns Vamos falar aqui com Com Lucas Leda Lucas Leda Muito boa noite E Já dá pra falar Quase que é bom dia Já passou Eu e Lucas Leda Conta pra gente Que foi a corrida Apenas você ter caído Viu a disputa Pra vitória Sim, sim Boa noite Boa noite a todos Foi uma corrida muito boa O ritmo tava bom O Luquito Como eu falei Ele tava na calca Ele tava mais rápido Mas as Melhores decisões Eu que tomei Em termos de estratégia Tipo a minha estratégia Me jogou lá pra frente Só que ali no final Ia ser muito brigado Eu De fato Eu não sei Se ele ia Tirar os 7 segundos Que tava contando Mas ia ser uma briga Muito boa Até que ele puxou O meu computador Da tomada E aí Acabou a briga Mas tudo certo Tudo certo A corrida foi muito boa Muito, muito boa Tá certo Tá certo Mas olha só Que coisa Mas tá bom A corrida foi bem legal Você andou muito vivo Casando Parabéns Pela estratégia Tinha uma vantagem Muito grande Eu achava difícil Que tu tirar Tanta diferença Essa diversão Nesse final Uma pena Que vai acontecer Nesse problema Contigo Mas parabéns Mesmo assim Viu Lucas Obrigado Obrigado Boa noite Valeu Eu vou falar com o doutor Aqui no Seno Muito boa noite No Seno Seja bem vindo Fala Tchucão Boa noite Galera Estou Vindo aqui Só para dar um abraço Para avisar Para as corridas A disputa Foram Foram Muito boas Com o Zaquinha Lá também A gente viu Você e o Zaquinha Tão tudo O Zaquinha Está andando muito bem Está de parabéns É outro Zaca Parece que virou Virou a chave Quando chegou Esse 2023 Rapaz Não parece Que ele zaca Não É outro Obrigado Boa noite Bom descanso Bom domingo E bom descanso Para todos Obrigado Por oportunidade Valeu Boa noite É isso aí Vamos falar Com o teu 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 Eu paro De gravar A Ferrari Continua A gente Não vira A Ferrari Não ser O Zaquinha Que essa vitória Removarou Mas brincadeira Parabéns Também fez uma boa estratégia E contou com a sorte É Sem emoção Não tem graça Bati Em um retardatário Quebrei o bico E depois rodei Lá na chuva Fui lá para trás E vim recuperando Vim recuperando Nossa O Lucas O Lucas Lembrando demais Eu sabia que ia ser difícil Essa temporada Em questão De piloto Contra Contra mim Porque eu sabia Que ele andou demais E Essa pista Estava treinando Nossa Estava dando tudo de mim No final Para tirar o tempo Eu não sei Se ele caindo Ou não Eu ia chegar Mas eu creio Que o poderista Estava muito forte Estava virando muito rápido Estava Indo do jeito Leclerc Ou vai Ou racha Ou vai no muro Ou Eu tiro o tempo E a primeira vitória Veio né cara Nossa Ficou muito feliz Deu trabalho Para chegar Essa primeira vitória Mas Deu certo Certo Nikito Parabéns E aquele abraço Foi pra quem Abraço Para o meu irmão Já entrou na cal Para a galera Lá do Massari E Hoje eu também Eu joguei lá com eles Mas eu joguei Multada A maioria Do tempo Quando eu tava Forçando O motavo E só queria escutar O barulho do carro E só E cara Tô muito nervoso O ano Muito feliz demais Agradecer o pessoal E quem sempre tá comigo E treinando O Flávio O Massari O Mauro Tá sumido O Eres Ele tá dando dica E é isso aí Então é isso Zaquinha Falando com todo mundo Parabéns também Zaquinha Deu muito grande Deu muito bastante Para chegar no Flávio Esse 23 Amanhã tem 22 Aí vocês calam a boca Tá vendo Zé Bincadeira Valeu Ticão Abraço 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 ao pessoal Do TikTok Valeu Ticão Também pela narração Por se disponibilizar Em cima da hora Ele tava em live Ali jogando Conversando com os inscritos E veio pra transmissão O Edson veio pra pista Até que ficou legal Tinha algum resultado final Também muito interessante Depois ele me manda o pix Que eu só deixei ele passar Quando eu li a mensagem Do Giano Da corrida E o resto também Dos pilotos que caíram Por favor Manda o pix aí Hoje foi difícil Quando eu tava em disputa Eu tinha que pausar o jogo Daqui a pouco eu olhava O Goku caiu Eu pausei Depois eu pausei Ele passou Pra convidar outro piloto Marcelo Enfim Muita gente caindo 100% é ruim Quando fica muita gente caindo Isso que é o maior problema Do 100% Cai até o narrador Cai até o narrador Um grande abraço pra você Grande abraço Segunda-feira E bom domingo a todos Tchau Tchau Boa noite a todos Amantes do automobilismo virtual Aqui quem fala é o Zaca No canal Dicas F1 Abrindo mais uma transmissão Ao vivo aqui no clube Muito boa noite amantes Do automobilismo virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo Pelo clube Dicas F1 E a partir de agora Você vem junto comigo César Titucão Pra mais uma super transmissão Aqui do clube Boa noite a todos Amantes do automobilismo virtual Aqui quem fala é Erisson Borges Em mais uma super transmissão Aqui no clube É um ano que tem um tempo Então, eu vou me dar um burro Eu vou me dar um burro E aí Eu vou me dar um burro E aí Eu vou me dar um burro